Porque o bandido já sabe que quando vai trombar com a polícia no estado de Goiás, ainda mais com a Rotam, vai trovejar para o lado dele, foi o que aconteceu. Os policiais então receberam essa denúncia, foram averiguar e chegando lá, o criminoso já com diversas passagens resolveu então atirar contra os policiais. Tenente, é aquela situação, né, vai para prender. Mas o cara acaba escolhendo, tentando a sorte contra os senhores. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Exatamente. Nós recebemos informações via Rotam Denúncia pelo 99532-3734 de uma grande movimentação de tráfico de drogas pelo Jardim Petrópolis. Imediatamente, nossas equipes se deslocaram até o local. Lá chegando, a equipe fez o adentramento tático, foi recebida com disparos de arma de fogo, foi necessário revide a essa injusta agressão, o criminoso foi atingido, foi solicitado socorro, prestado no local, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agora, a gente percebe que a quantidade não era pouca ali não, né, tenente? Tem, inclusive, além da arma, uma pistola calibre 380, a gente percebe que ali um volume grande ali de droga também. Isso mesmo. Foram apreendidos aí com o criminoso uma arma de fogo, calibre 380, uma pistola, e também seis tabletes de maconha, além de outras porções do mesmo tipo de droga. Esse criminoso era um criminoso habitual, um criminoso que a gente diz profissional, tendo em vista que ele possuía diversas passagens pela polícia, pelo crime de porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação e muitos outros crimes. Tá aí, parabéns à equipe da Rotam, Silvio, eu gosto dessa parte do Era, já foi, porque esse já não vai mais cometer crime nenhum. E aí, parabéns à equipe da Rotam.